Ser um desenvolvedor full stack é tarefa para os fortes, hein? Pois esse tipo de programador tem habilidades muito específicas que fazem ele se destacar no segmento e ter um dos maiores salários da computação. Então se segura na cadeira aí, filhote, que nesse vídeo você vai saber tudo sobre como ser um desenvolvedor full stack. Fala, Guerreiro Jedi! Professor Márcio Santos aqui, bem-vindo ao Código CEO. Este vídeo é voltado a como ser um desenvolvedor full stack, que é a terceira categoria das modalidades de programadores que existe. Vale lembrar que este vídeo pertence à trilha do programador, uma playlist que tem como objetivo mostrar todo o caminho que um programador deve seguir para sair do zero até o domínio da computação. O link para acessar a playlist está aqui nos cards e também na descrição desse vídeo. Mas segura aí, filhote, deixa para ver essa playlist com calma depois, segura a ansiedade aí. Neste vídeo eu vou te responder as seguintes perguntas. O que é um programador full stack? Quais as tecnologias que um desenvolvedor full stack deve dominar? Salário de desenvolvedor full stack é bom? Como ser um desenvolvedor full stack? Mas claro que você, que é um desenvolvedor ligeiro, estou sabendo que você é ligeiro, hein, filhote? Estou sabendo. Então você não vai marcar bobeira e vai aproveitar e me seguir lá no Instagram para não perder nenhuma das dicas que eu postar por lá. Ah, e todo dia tem post e story com dicas para você se tornar um programador de qualidade, hein? E se liga só, existem poucos caminhos que fazem um programador se transformar em um full stack. Então segura comigo aí até o final do vídeo, beleza? E sem mais enrolação, o que é um programador full stack? Deixa eu te contar como que surgiu esse termo. Se você tem menos de 25 anos, possivelmente não pegou a época em que a computação era só mato. E além de ser tudo mato, as informações também não eram tão difundidas. Hoje a gente entra na internet e aprende a programar o básico em 40 minutos. Já a galera dos anos 80 e 90 tinha que aprender a programar lendo livros ou na base da intuição mesmo, com erro e acerto. Programadores clipper que o digam. Era muito difícil um programador que trabalhasse sozinho ter redes de apoio como o Stack Overflow, GitHub, fóruns de programação, YouTube, enfim. O cara que era programador, freelancer, seguia como freelancer mesmo por falta de contato com outros programadores. O problema surge na hora em que este programador pegava um sistema para desenvolver. Sua equipe era ele e ele mesmo. Só. Ah, e aqui não estou falando de empresas de software, beleza? Claro que em empresas de software existiam equipes de vários programadores, embora essas empresas também fossem menos comuns que hoje em dia. Mas antes de eu continuar falando sobre o surgimento dos full stacks, é claro que eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal ativando o sininho para ficar por dentro de tudo o que rola aqui no código CEO. Vai dormir na selva não, né, guerreiro? Então clica aí no botão vermelho de se inscrever e vem fazer parte da família. Então, essa equipe de uma pessoa só precisava fazer o sistema de ponta a ponta. O front, o back, banco de dados, tudo. Mas aí a internet chegou. Essa belezura que você está usando aí agora vendo esse vídeo lindão aqui do tio Marcio. Só que com a chegada da internet vieram os sites. E junto com os sites surgiu o título de webmaster. O cara que fazia sites. Ah, e todo mundo queria ter site nos anos 2000, hein? Ter site estava na moda. Só os toppers tinham site. Mas aí os programadores se viram com um problema nas mãos. A gente mandava bem nos códigos. Mas agora a gente tinha o desafio de fazer também a parte de design do site. Cá entre nós. Você já viu o design que um programador faz? Cara, não é muito bom não. Existem exceções. Mas geralmente um programador tem poucas habilidades em design. E designers tem poucas habilidades com programação. Nisso, o desenvolvimento web se dividiu em duas categorias. Os web designers e os programadores. O título de webmaster foi caindo em desuso. Escreve aí nos comentários se você é dessa época. Ou se você já ouviu o termo webmaster. Só cuidado para não revelar a idade, hein, Matusalém? Enfim, com a evolução da programação em ambiente desktop e mobile nos anos 2000. A computação viu que a divisão feita entre design e programação era interessante. E os profissionais de computação passaram a se especializar apenas em uma área de desenvolvimento. Fazendo surgir os termos programador front-end e programador back-end. A propósito, aqui na playlist da trilha do programador, tenho dois vídeos, cada um falando sobre o que é front-end e o que é back-end. Esses vídeos estão aparecendo aqui do lado. E também já deixei o link deles na descrição e nos cards. Agora, cada desenvolvedor tinha seu próprio quadrado. Front-end de um lado, back-end de outro. Mas, e a galera que tinha habilidades em ambos os segmentos? Sumiram? Sumiram nada. Ou melhor, sumimos nada. A gente se manteve no mesmo ritmo. Continuamos firmes e fortes. Sem ceder à pressão de escolher nem o lado dos front-ends, nem o lado dos back-ends. Escolhemos nosso próprio lado, o lado negro da força. O lado que hoje é chamado de Full Stack. Assim, um desenvolvedor Full Stack sempre existiu. Desde os primórdios da computação, os desenvolvedores sempre foram Full Stack. A diferença é que isso era tão comum que não havia necessidade de dar um nome para algo que era normal até a década de 1990. O que gerou o termo Full Stack foi justamente a divisão de tarefas que ocorreu de maneira forte nos anos 2000. Vale lembrar que Stack é uma pilha de tecnologias necessárias para desenvolver uma aplicação. Logo, um programador front-end trabalha com a pilha responsável pela interface de apresentação ao usuário. O programador back-end trabalha com a pilha de tecnologias de estruturação do sistema, algo mais pesado e complexo. E já o Full Stack trabalha com ambas as pilhas. Ou seja, o Full Stack é um programador completo, de ponta a ponta. Ah, e se você tem habilidades em lidar com interfaces e ao mesmo tempo tem habilidades com programação mais pesada, então possivelmente você é um Full Stack, ok? Mas agora que você já entendeu bem o que é um desenvolvedor Full Stack e como nós surgimos, fica aí duas perguntas. A primeira pergunta é... Por que você ainda não curtiu esse vídeo, hein, filhote? Pô, contém detalhes aqui pra você toda a história dos Full Stacks e você ainda não curtiu o vídeo? Ajuda-te o Márcio aí, pô. Clique em curtir pra ajudar o canal e quem clicar em curtir vai ganhar uma paçoca virtual, hein? Mas vamos lá. Essa era a primeira pergunta. Já a segunda pergunta é... Quais tecnologias um desenvolvedor Full Stack deve dominar? Bom, já deu pra entender que um programador Full Stack domina uma aplicação de ponta a ponta, né? Então você tem que dominar um conjunto muito maior de ferramentas. Linguagem de programação, conceitos de UX design, conceitos de banco de dados, conceitos de construção de APIs, servidores, versionamento, cara, enfim. Tudo aquilo que um front-end e um back-end domina, você vai precisar dominar. Junta tudo em um lugar só. É isso. Pra ver todas as ferramentas em detalhes, confere os vídeos sobre programador front-end e programador back-end na playlist trilha do programador, ok? Salário de desenvolvedor Full Stack é bom? Talvez você já tenha sacado que um Full Stack é um programador completo, certo? Ele tem uma formação muito mais pesada e habilidades mais específicas, mas, de contrapartida, tem salários bem atrativos. Assim, programadores Full Stack tem salários muito atrativos, principalmente se for um programador de nível sênior. Aqui no canal, postei um vídeo que está aparecendo aqui do lado, em que eu falo sobre salários de programador. Lá eu comento sobre o salário de programador JavaScript com o Node, de nível sênior. Geralmente, chega na casa dos 11 mil reais por mês, mas pode ser até mais, dependendo da empresa. Assim, se você quer ganhar bem sendo programador, o caminho do Full Stack é uma boa pegada, hein? Beleza. Mas e como ser um desenvolvedor Full Stack? Será muito difícil você adquirir habilidades de um front-end e de um back-end sem ter uma boa mentoria. Muito difícil mesmo, cara. Então, minha recomendação é que você siga o passo a passo que a formação Main Stack te passa. Esse curso completo fará você um programador Full Stack top de linha, ensinando como você pode utilizar as principais ferramentas de desenvolvimento com foco em JavaScript. Tô deixando o link da formação Main Stack aqui na descrição. Aí, quando você ficar rico como programador, você vem e me manda uma paçoca pelo correio. Beleza? Ah, e essas dicas que eu dei aqui no vídeo você também pode receber diretamente no seu e-mail, hein? Semanalmente eu mando um compilado por e-mail com várias dicas, macetes e recomendações de curso. É um compilado que eu só envio para os amigos mais próximos. Se quiser fazer parte da minha lista de amigos, é só assinar a newsletter do Código CO. Deixei também o link na descrição do vídeo. É isso, guerreiro. Eu vou ficando por aqui, torcendo para esse vídeo de desenvolvedor Full Stack ter sido útil para você. Ah, e não esquece que eu vou deixar a recomendação de dois vídeos aqui na tela. Então, quando acabar o vídeo, segura a ansiedade aí para conferir essas recomendações. Por hoje é isso, Guerreiro Jedi. A gente se fala no próximo vídeo, fechou? Não fura comigo. Grande abraço e que a força esteja com você.